Essa dica é pra você que quer se profissionalizar, agora chegou a sua vez, chegou a sua hora na Bauhaus Brasil, né Josi? Isso aí Gabi, a Bauhaus Brasil oferece cursos profissionalizantes na área de design de interiores, como decoração com planejamento, jardinagem e paisagismo, design de móveis e muito mais. E nesse mês de agosto, a Bauhaus Brasil vai pra Casa Cor em São Paulo, dia 28, e temos uma condição especial pra você. Com ambientes educacionais especialmente preparados para aprender através da ação, a Bauhaus Brasil conta com elevado número de alunos atendidos e histórias de sucesso profissional. É isso mesmo, então aproveite a oportunidade e venha você também fazer parte da Bauhaus Brasil. Faça a diferença, faça Bauhaus!